Olha os paredes pintados ali ó. Pintado é coisa gambiarra que tu faz. Gâmbio tá novinho. As homocinéticas agora com as coifas novinha, as graxas novas. Comprou motor novo? Tá notificado. Amanhã eu comecei a montar ele. E essa peça aqui não existe mais ó, ela tá quebrada ó. Eu vou lá dar uma olhada e ver se eu consigo essa essa peça nova mesmo. Bom meus amigos, continuando a saga aqui da busca das peças pro Miura, eu tô indo agora naquela loja que anunciou o teto solar completo, o modelo é basto da Carman Guia. Tá caro sim, mas pelo menos é zero. Então vamos lá ver se a gente consegue comprar ele agora. Pra quem conhece Porto Alegre, Avenida Zenha, local onde tem várias autopeças, inclusive esta loja que tem muita coisa antiga, mas que costuma enfiar a faca na gente. Nossa, não adianta, as vezes tem que morrer neles né, só eles tem. Mas hein, tá fechada? Como assim? Jesus, em férias até o dia 4 de março, me dei mal. Vou ter que esperar mais um mês ainda. Ô Gino, tu sabe que o teu amigo aqui quando aparece é só pra te arrumar incomodação né? Miureiro normalmente é isso aí. A culpa é tua, a culpa é tua. Se não fosse por ti não tinha comprado Miura. Faz parte, faz parte da vida. Fernando, vamos dar uma olhada naquela grade lá, ver se a gente consegue inventar alguma coisa ali. Olha só meus amigos, o rolo todo é o seguinte ó, esse aqui é um Saga, usa a mesma grade do 787, afinal de contas o Saga, o 787 é um Saga né? E essa grade aqui ela é de alumínio fundida. Ela, segundo o próprio Gino, se tu apertar demais os parafusos ela quebra, então tem vários carros faltando, inclusive do meu carro. Dá pra mandar fundir, mas eu tô achando que a gente consegue fabricar isso aqui diferente, cara, porque ele é umas chapas meio retas ó, ele é uma chapa reta aqui, uma chapinha reta aqui e aqui embaixo, eu acho que dá pra pensar em fazer isso aqui de chapa de alumínio cortada, será? Veremos! Lham Biarra né? Não é mais fácil tu oferecer uns pilotos pelo carro inteiro e leva grade junto? Não! Lá na estrada do Ritter, lá tem um fundidor. Eu liguei pra ele, cheguei pra ele uns anos atrás, liguei, acertei, fiquei de levar grade pra ele olhar, senti a condição de fazer ou não, nunca mais me interessei de fazer. Fiquei o interessado, era o Tito, que o Tito ia vir aqui, ia tirar minha grade e ia lá, e o Tito nunca veio, então agora arrumei outro Tito que der uma grade. Essa história vai longe ainda. Eu entrando essa grade, não tem problema. Olha aí ó, viu? Pra isso que servem os amigos, viu? Me botou nessa barca agora, agora me ajuda né? É uma pecinha, se tu vai fazer a grade, tu já vai ajudar uns, muitos miureiros do Brasil que essa grade é uma peça delicada. Essa é a ideia. E ela quebra e ninguém fabrica. Essa é a ideia. Vamos atrás. Vamos resolver. Valeu Gino. É só um pepininho pra descascar. Não, esse é só mais um, só mais um, tem vários, tem vários. Faz parte. Gustavo, conta pra eles onde é que a gente tá indo. Quando vocês veem esse caminho aqui, a gente tá indo pro Miura. Sim, aqui é caminho da casa do tio Enio. Porém, nós vamos parar num desmanche de automóveis, que eu vi um Santana lá e eu tô a fim de buscar um botão de regulagem do retrovisor elétrico. Tomara que ainda tenha. Só pra vocês terem ideia, não querendo estragar e inflacionar o mercado, mas ele já está estragado. Graças a esses gols GTI, esses gol quadradinho assim, que os caras estão vendendo a 100, 150 mil reais, as peças originais desses carros estão absurdamente inflacionadas. E por um acaso são as mesmas que usam no meu Miura. Meus amigos, este botão novo custa 1.500 reais. Um botãozinho desse tamanho. Não tem condições daí, né? Não tem. Vou lá no desmanche pra ver se tem essa pecinha, porque o meu tá faltando só a parte de cima. Olá, meus amigos. Estamos chegando e o Santana já está cada vez mais desmanchado. Isto não é um bom sinal. Aqui ele, ó. Tomara que ainda tenha as pecinhas que eu preciso. E aí? Não tem. Não? Já foi. Onde que era pra estar? Mas olha, uma dica que eu vou dar pra vocês, ó. Esse volante é raro, viu? Tá meio detonado, mas o quatro bolas é bem rarinho. Olha os dogs. É que esse, na verdade, é o espelho dele. Era o espelho com a regulagem manual. Perdi. Não deu. Não rolou. Não tem outro, será? Não sei. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Vamos ver. Não rolou. Entramos lá, falamos com o tiozinho ali pra ver se tinha um rádio, alguma coisa assim e tal. Nem isso tem. Não foi hoje. Vou ter que comprar na internet, mas não vou pagar R$ 1.500 nem a pau. Não é nem a pau. Vou comprar o botãozinho que é diferente. Vou comprar o do Santana mais novo e não desse quadradinho. Porque esse mais novo custa R$ 110. É ridículo. É o mesmo botão, só que mudou. Ele mudou o formato um pouquinho. Não, olha. Essa super valorização por causa desses voos quadrados é algo que me irrita demais, cara. Vamos lá. Bom, vamos pra próxima caça então. Vamos lá. Vamos lá no shampoo. Vamos ver se ele tem. Nunca tem nada. Vamos ver se ele tem uma espécie de acabamento pra esse carro aí que tá faltando lá. E o shampoo tem shampoo, senão? Tem. Que piada maravilhosa. Obrigado. Shampoo? Aonde que tu andava, homem de Deus? Sou eu mesmo, o shampoo Colorama. Cara, você tava na nossa matriz lá resolvendo os problemas. Que matriz? O que? Não vem me enrolar, meu? Tu tava tomando xixi do teu irmão que eu sei. Não, não. Quase isso. Tudo bem? Tudo bom? E aí? Adivinha? Vem ver as peças que tu não tem, né? Depende das peças, né, cara? Tá bom, segura. Como é que é? Como é que é? Algumas peças na dianteira com a Miura, alguma... É, peça com o Miura. O Neon, o Neon. O Neon da Miura é dianteiro. Ah, o Neon, é. Claro. Vamos ver, deixa eu puxar a listinha de coisas aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar pela parte fácil. Se tu não tiver essa, eu te dou um soco na cara agora. Vamos passar pro balcão aqui. Chave de roda. Como? Não vai ter? Pô. Como não, né? Claro, como não, né, cara? Temos. Isso eu esperava que tivesse. Chave de roda, triângulo, macaco, essas coisas não tem. Temos tudo. Tá, beleza. Corriqueiro. O que mais? Agora vem as partes difíceis. Botão de regulagem de duvida elétrica do Santana. Temos. Não, vai lá buscar. Vamos ver. Não, isso é impossível. Mas tem. Vamos ver. Invadindo a loja. Invade. Será que eles sabem onde tem as coisas? Tá bem organizado, cara. Meu, botei só na outra, mas tem. Tem lá? Tem. Aqui só tem dois sete em diante, que é esse aqui, o quadrado. Deixa eu ver. O teu não usa esse aqui. Não. Não é o botão do vidro elétrico, do espelho elétrico. Botão de regulagem de duvida elétrica do Santana. Ah. Esse não tem? Não. Começamos bem, né? Hã? Começamos bem. Ah, esse eu imaginei que não tivesse. Alto farolete temos. Mas não é... Os botões dele não são de Santana, cara. Não são? Não são. Os botões dele são de Del Rey. Ah, é por isso que eu falei do vidro elétrico. Aquele do Escort, que ele é assim, ó. O botão do espelho elétrico que é do Santana. Então esquece. E do Santana moderno também não tem? Não. O redondinho. Tem aquele do G5 que é cortadinho assim, sabe? Deixa eu ver. Tem aí? Tem. Olha aí, ó. Mas eu tenho que catar esse plug aqui. Esse plug vai ser difícil de achar. Eu compro do Santana que é mais fácil. Tem, tem. Obviamente o botão do Passat que não tem, né? De? De ar condicionado. Não. Só coisa bizarra. Só coisa boa, né? Mas que é Del Rey, Passat, Santana. Del Rey, Passat, Santana. Tem peça de Brasília também. Ah, as peças de Brasília. Tem? Tem. Peças de Brasília, vamos ver, né? A maçaneta de abrir a porta. A externa? Não, a interna. Dá pra procurar. Dá pra ter mesmo do Fuca moderno. 7,8 pra frente. 7,7. Não sei. É. É pra sempre lá. É isso? Só o tempo. Sim, mas... Não, mas eu precisava do acabamento dela. Sim, a conchinha ali. É. Que lado? Os dois? Os dois. O cara vai até desaprendendo de vender isso. É só tu pegar uma que seja invertida em relação a outra. Tanto faz o lado. Isso. Pronto. É muita inteligência. Olha. Tá limpinho? Peça nova, né? Essa é a legítima. Peça nova de estoque velho. Lotada de pó. Temos um fuqueiro na loja, né, cara? Daí... A conchinha da maçaneta inteira do Fuca moderno. Eu sabia que não ia ter. É o fuqueiro. Tem uns 4 fuques. Então eu não vou levar isso aqui porque eu vou comprar o conjunto inteiro. Ele vem inteiro daí, né? Eu sei onde tem. Farolete. Farolete. É... Eu não faço ideia que o farolete usava. Mas era um farolete de 150mm por 80mm mais ou menos. Foi 78mm. E ele tinha uma característica de ter o parafuso que prende no meio e não por baixo. Um hum. Então o parafuso sai assim? Não. Sai pra trás. Pra trás. Esses assim pra trás não... Não tem, né? Deve ser uma coisa de época assim. É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Farol de 187 não tem também, né? Cara... É a usa do antigo lá, né? É. Vamos procurar às vezes. Às vezes vai saber, né? Não, o bom é que ele fala assim, não tem. E ele vai lá e volta e não tem. Cara, 21 anos que eu conheço shampoo e a mesma coisa. Shampoo tem? É... Não tem. Se der uma pedrada na capital, você vai ver. Adivinha? Claro que não tem. Óbvio que não tem. Pra quem tem. Por causa do URB7. Mas tem que saber. Chegar nele. Já que tem. É, na outra loja tem lá. Mas acessórios a gente também, ó. E aquelas conchinhas, é o mesmo da Brasília? É, é da Brasília lá. Já que tem também. Vai lá, vai lá e conversa com ele. Olha aí, cara. Vou conseguir levar alguma coisa. Viu? É bom. Quase 20 mil itens eu vou levar alguma coisa, né? É. 300 mil coisas e ele conseguiu... 3, tá bom. É. Como é que é? Temos 10% de margem, né? Pra mais ou pra menos. Tá vendo? Só me botem fria, né, cara? Sempre. Ah, sempre. A gente gosta disso, cara. Eu sei. Essa é uma função boa. Bom, não foi totalmente perdido. Conseguimos o básico do básico, né? Tá bom. Tá valendo. As pessoas já conheceram o meu apelido e que só o Felipe me chama. Que é o irmão dele. É que é shampoo. Ou é Mico ou Roger. Não, é shampoo. Só dois me chamam. Ah, e o mozo também. Quem é Roger? Eu, né? Quem você é Roger? Então, onde é que saiu a história do shampoo, cara? Foi meu irmão que mostrou em time? Sim, né? Foi Fernando, né, cara? Senta que lá vem a história. Vai, época boa, né? Do 99 e 2000 a gente ficava nos postos aí, lembra? Os ônibus tinham carro feito e o Porto Alegre não acelerava. Aqui, o Eduardo com o Fugue e o Passat. Desculpa a palavra, mas era um tesão aquela puma. Ah, não tinha nenhum seis caneco feito assim, turbo na época. E quando ele com o Felipe comprou, todo mundo falou, ah, tu é louco e tal. Meu, vinte anos depois a gente ainda fala. É demais. Eu continuo louco. Então, tá bom. Isso aí. Isso aí. Vai, vai. Como é que foi emprestar aquela caravan pra te gravar? Só pegar ela. Diga o que vocês quiserem. Tem certeza? Olha aí, vocês gostam de carro velho, gostam de carro antigo. Vamos contar a história da caravan então. Eu assino embaixo. Esse aqui, ele tem um apelido infame que meu irmão deu pra ele, assim como deu o shampoo, que é o chamado Tive. É, Tive. Teve tudo. Teve ou não teve? Tive. Teve, Tive. É o Tive. Tá aí, tu? Pagou isso aí? Paguei, né cara? Lógico que eu paguei, né? Senão não sai da porta, né cara? Não sai da porta. Não vão apanhar, olha o tamanho do shampoo. É a amizade, né cara? E aquilo que eu não tive, eu ainda tento ter. Tento ter. É isso aí. Tive. Vambora. Falou. Aí a gente passa nos amigos do Felipe e o Felipe fica dizendo que os cara não tem nada. Cara, ele tem muita coisa. É que eu tô pedindo peça antiga e a autopeça não vive de velharia, né? A autopeça tem que vender peças atuais, que os caras comprem. O que eu tô querendo ali é coisa que não existe mais, então realmente eu não esperava que ele tivesse. Mas é que como o shampoo é muito, meu amigo, eu tô acostumado a me arriar nele, né? Agora não se esqueça, né meus amigos, peça de motor, cheirinho pro carro, peças de detalhamento do seu carro como geral e com desconto lá na Giros Peças. Não se esqueça disso. Usem o nosso cupom, chega lá, pode ser pelo WhatsApp, pode ser presencial. Lá tem tudo. Mas não tem as peças de acabamento que eu tava procurando no shampoo. Que por acaso também não tem. Tô chegando aqui no Tio Enio pra largar umas peças e como é que eu encontro ele na oficina? Ah, tu tá com a vida ganha, né? Que coisa bem boa, né? Mas também, né? Sábado não é dia de vir encher o saco, né? Mas tudo é normal, né? Também não tem, né? Tá certo. Tio Enio, me ajuda a pegar um negócio no porta-malas ali. Comprei um kitzinho da maldade que vai te ajudar um pouquinho. Ah, tô curioso. Ali. Agora sim, meu. Agora ficou de respeito. Agora tu me facilitou. Tava feio aquele outro, né? Ficou de bola. Esse aqui, pá. Esse aqui. Já vamos colocar. Esse é legalzão, né? É. O teto solar. Fui lá na... Fui lá na loja. Fui lá na loja comprar o teto solar e tu não vai acreditar. Os caras tão com a vida ganha, tio Enio. Por quê? Tão de férias até março, cara. Vou botar o bloco no lugar hoje. Vou botar no lugar? Tá, mas tá pronto o motor? Motor sim. Olha ele. Só falta mais um pedacinho, ó. E isso aí, meu motor? Esse é meu motor. Ah, olha que bonito, cara. Vou tirar aqui. Quer dar uma olhadinha aqui, né? Bonito ele tá, né? Olha ali que coisa mais linda. Tudo novinho. Bonita na massa. Prontinho pra roncar. Prontinho pra roncar. Tirei o radiador também. Como é que tá esse radiador aí? Tá bom, tá bem novinho. Mas essas batidinhas ali embaixo, você não tá vendo? Não, não. Mas pra tirar isso aqui, meu, tive que tirar de lixadeira, velho. Sério? Engenharia eu vou te consultar, né? Os caras eram celuleiros. Uuuu. Mais, mais engronha da em Miura. Miura fazia cada uma. Isso aqui são o suporte que eles faziam na fábrica pra botar? Não. É suporte que pega embaixo na longarina lá. Aqui? Não, não. E aqui? Isso lá. Ô Enio, acho que bota a batatinha nova também, né? Sim. Esses sensores estão todos ferrados, né? Os sensores estão todos ferrados, né? Sim. Não, é, e esses sensores aqui também estragados. Sim, sim, sim. Bota tudo novo. Eu vou encaixar aquela parte lá, vou montar o cabeçote de cima, que é mais fácil de montar, né? Quando é que ronca? Semana que vem eu tenho que roncar, né? Com certeza. Semana que vem sai daqui da piscina? Não, eu montou e ronca. Não montou e ronca, mas não tá pronto aí. Não montou e ronca, mas não tá pronto aí não. Mas tudo bem, tá indo bem, né? Tá indo bem, tá indo rápido, tá indo rápido. Funcionando. Isso é o mais importante. A gente já tá com as quatro rodas no lugar aí, tudo. É? Olha ali. Só o spray lá em cima tem que fazer. Os sprays de atropejo, atropejo tudo. É verdade. Não tava com as rodas no lugar ainda, né? É, não. Você convenceu o Waldir ainda, né? É, eu tava olhando aqui no motorzinho, olha ali ó, do limpador. Veio que ele me falou, era um motorzinho e limpador de parabrisa. Sim, motor de limpador de parabrisa. Exato. Com um disco ali e um cabinho de aço. É. E aqui ó, o que faz ele subir... Puxa o cabinho pra baixo. Isso, o que faz subir é uma dobradiça de portão. É uma mola, é. Olha aí ó, cabinho de freio de mão novo, os freios bem novinhos. Tudo reforçado. A surdina acho que vou deixar o original. Não, a surdina tu deixa essa, faz ela ficar porque eu vou fazer ela toda nova. Não, sim, sim. Eu já inclusive comprei o silenciador que eu vou botar aqui no lugar. Não, eu tirei por causa das curvas, né? Não, isso, isso, isso. Não tira porque eu vou fazer no cara, já falei, já passei lá no cara que era meu amigo que faz. Sim. Bom, meus amigos, vocês viram que o troço vai longe aqui, né? Ainda bem que a gente tem as pessoas certas, volta a dizer isso. Conta pra nós aí, o que que tu botou novo nesse motor, que dá pra ver que ele tá bonito, mas o que que tu trocou de peça aqui? A guarda gosta, né? É, ainda não. Mas vai te esconder, ô mareiro. Minha parte já fez. Então tá em boas mãos aqui, vão resolver todos os meus problemas. Como é bom ter amigos. Só não é muito bom ser meu amigo, entendeu? Mas Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.